E aí galera, tô aqui, de novo, trazendo aqui, esse joguinho aqui, mais um jogo de terror animatronic, e vamos ver como é que é esse bagulho, tô afim de tomar susto não, hein, cagão. Tá fechado, não, não, calma aí, ah, tá com pouca pilha, só que me faltava, hein, dá um tablet descarregado. Tá, vamos, vou por aqui, tá legal, estava aqui, né, aí ó, é bebida? Eita porra, aí me lascou, nada assim. Pô, ele tem que fazer barulho na hora de andar, bicho? Pô, não basta o jogo ser assim, sabe, dá um cagacinho, cara ainda tem que... Mano, aí, quem tá aí? Irineu! O barulho foi esse. Ai! Senhora de Deus não, velho, por que eu tô jogando isso? Aí, ó, qual o número? 3968, 3968, 3968, gravei. Você vai levantar aí não, né? Não sei. Fica aí. 3968, 3968, 3968. Acende? Qual foi? Ó, a palhaçada, hein. Olha a palhaçada, hein. Tá tudo escuro, mano. Aí, ninguém me avisou que tinha pilha esse negócio não, velho. E agora? Vai morrer. Eu não tô curtindo, não. Ó, na moral, o negócio não vai tá mais ali, ó. Quer ver? Ó, o bicho tá. Tudo bem, hein? Tô aí firme. Aí, vamos ligar aqui. Será pra ligar, né? Não liga? Mano, sacanagem. Fizeram a... A máscara do Batman ali. E qual foi? Deixa eu sair, mano. Aí, não pode, né? Não pode. Aí, eu até esqueci a senha do... Eu esqueci a senha lá do bicho, mano. Eu vou ter que voltar lá. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tem uma história de uma criança. Ai, sem sacanagem. Eu tô me arrepiando nessa porcarinha. Oh, o palhado vai... Aí, isso daí eu já sabia, já. Aham. Aí, vai dar susto na avó, mano. Ai, ai. Tô cagado. Abre isso. Eu primeiro vou pra onde? Calma aí. Eu tô... Eu tô aqui. Eu tô aqui. Correto. Eu tô aqui, não tô, galera? Tô. Aí. Eu tô pra onde? Tem que ir pra cá. É isso? Mas nem fudendo que eu vou. Aí, galera. Na moral, o cara nem sabia. Eu vou investigar. O máximo que eu vou vai acontecer o quê? Eu tô mal susto. Não é? Tá, que... Ai, cara. Só um pouco. Bem, você começa a lembrar? Como você gosta de meu herói? Como você gosta de meu herói? Bem... Ai, mano. Tô assim mal, na moral. Ó, caiu. A pressão caiu, gente. A pressão caiu, meu pai. Ai, meu Deus do céu. 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 Faleceu. Tá. Uel, cacete! Que merda que eu vou falar, mano! Que merda que eu vou falar, mano! Que merda que merda, mano! Cacete, mano! Uel, Uel? Uel é o filho do Manuel! Aí! Não sai daqui não, mano! A lá! A lá! Aí, ó! Cês tão ouvindo? Aí, mano, na moral! Aí! Aí! Não dá pra mim não, cara! Aí! 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 Eu tava fechado! Ai meu Deus! Aí! Na moral! Eu acho que já tá bom por hoje na galera! Eu acho que já tá bom! Não! Não! Eu vou jogar mais um pouquinho! 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 Tá vindo! Puta que merda! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! É! Passou lá! É engraçado! Não volta não, volta não Voltou Pensa de respiração, para de respirar Para de respirar, quietinho Cala a boca Não dá para dar um soquinho nele, não dá, não dá, não dá, não dá, ai Cala a boca, era para chegar ali e correr para lá Agora, eu estou manjando já, estou manjando já Vamos lá, tem dedinho, eu vou falar, ué, 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 cara de papel, aí você mete o pé É, tá bom Olha lá, olha lá Aí ele passa direto ali, olha, seu mané Chifrudo Ah, eu tenho que ir para onde? Não sei Agora eu vou precisar do pé Então onde? Ele não está mais ali Meu Deus Ah, filho da puta Olha o demônio Sacanagem Estou onde aqui? Ah, abriu a porta Não dá não, gente, não dá não Galera Aí, na moral Eu vou ficando por aqui Tá legal? Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal E deixe seus comentários aí embaixo E até a próxima Valeu e fui Tchau 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 Tchau